Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje é uma quarta-feira e eu tô indo fazer duas entregas da loja e passei uma maquiagem porque eu pretendo, gente, fazer alguns stories, fazer algumas coisas de campanha do Dia das Mães. Acordei, arrumei o quarto, tudo mais. Enfim, gente, tô indo lá, vou passar na minha avó pra tomar café da manhã de novo, porque eu já tomei café da manhã. E é isso, depois eu vou voltar, fazer almoço, vou organizar o que faltar pra arrumar, tá? Então eu vou levar lá no centro dois conjuntinhos daqueles da promoção de 50 reais. E é isso, gente. Vem comigo pra mais um vídeo. Gente, olha que bagunça que tá isso. Eu vejo uma cliente aqui ontem. Enfim, eu só organizei porque o neném tá com febre de novo, gente, mas agora é por causa de vacina. E aí, na hora que eu voltar, eu vou organizar tudo. Agora a gente fala sério, olha esse look, se não ficou perfeito. Quero colocar ele no corpo pra ver. Gente, vou dar uma organizada aqui no estoque, porque tá só o caos e a desordem. Eu acabei de gravar vídeo pra vocês. Vou mostrar pra vocês que eu fiz até um tripé improvisado aqui. Olha só, gente, meu tripé improvisado. Aqui, ó, bagunça. Aqui mais bagunça. Aqui mais bagunça. Aqui mais bagunça. Olha só, gente, o meu tripé. A minha avó quebrou ele na mudança, olha só. Vou tentar colar. Eu tentei já colar ele, ó. Não deu muito certo, não. Minha avó quebrou na mudança. Aí eu vou arrumar, porque tá essa bagunça. Ai, gente, vou mostrar pra vocês. Que eu tava sentada aqui no sofá tomando, né? Suco. Eu tô viciada nesse suco aqui, ó. Gente, muito bom. Muito delicioso. Aqui uns shortinhos que eu dobrei. Aqui são duas entregas que eu vou fazer. Mas antes de eu fazer essas entregas, gente, eu vou deixar tudo organizadinho aqui. Pra hora que eu voltar, tá tudo organizado. Então, bora organizar comigo. E, gente, ó, eu dei uma organizada por cor. Mas aqui tem tanta blusa, gente. Eu preciso, realmente, assim, eu preciso tirar umas fotos. Porque tá barrotado de blusa aqui. Longo já não tem muito. Mas, assim, ó. Esse daqui eu preciso organizar lá dentro, né? Do estoque aqui. Ainda tá bagunçado. Que eu vou organizar. E aqui também tem uma baguncinha que eu vou organizar, gente. Mas eu tô com muita blusa. Eu preciso torrar essas blusas urgentemente. Gente, não vai dar tempo de eu terminar de organizar agora. Porque a cliente já tá desesperada atrás da entrega dela. E eu meio que me perdi no horário. Porque eu falei pra ela que eu ia entregar até 1h30. A gente agora é 1h10. E eu achei que ia dar tempo. Só que, assim, sabe aquelas clientes ansiosas? Essa cliente é uma dessas. Então, assim, eu vou correndo, né? Pra lá. Pra poder colocar... Pra poder levar isso daí. Vou colocar as coisas dentro da moto. E bora, né? Faz essas entregas. Que a gente não tá podendo perder venda. De dia nenhum. Gente, já fui. Já fiz as entregas. Tô voltando. Fazer mais uma entrega. Ficou. Minha moto parou no meio da rua. Deu um pau, gente. Fiquei parada no meio da rua. Mas deu tudo certo. E agora eu vou lá fazer mais uma entrega. Que acabou de sair. Vocês piscaram e eu organizei tudo. Limpei tudo. Gente, meu tapete. Só misericórdia. Olha só. Todo estrupiado. Que o cachorro mordeu. Aí, gente. Eu tava fazendo pedido com o fornecedor. Deixa eu virar a câmera. Pra conversar com vocês. Vou arrumar. Eu quero fazer, gente. Um... Comprar um organizador aqui. Pra poder... Sabe? Deixar mais organizado essa parte. Acabei de falar que tinha um monte de blusa. E aí eu fiz o quê, gente? Pedi 30 crópedes. Mas, assim. Eu pedi porque eu vou montar conjuntinhos. Tá muito calor na minha cidade. Então, eu vou pedir mais uns 20 shortinhos. Pra fazer mais alguns conjuntinhos, gente. Porque os conjuntinhos que tinha vendeu tudo. E tá vindo gente atrás, sabe? E por mais que seja peça, tipo, baratex. É... E esses conjuntinhos eu não ganhei muito, né? Em termos de... Como que fala? Deixa eu sojar nada, gente. Em termos de... De Jesus. Lucro, né? A gente não ganha muito em cima em termos de lucro. Mas ele tem um giro rápido. Então, vem mais rápido pra gente, né? E é isso, gente. Tá tudo organizadinho aqui. Eu vou fazer o quê? Agora, gente. Fazer alguma coisa pra eu comer. Tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Gente, ó. Tão aqui. Fiz bolinho de chuva. As crianças tão aqui, ó. Dando um trabalho, gente. Tomaram vacina. Tá tudo dando trabalho. Eu vou comer. E esse é o lado bom, né, gente? De trabalhar em casa. Esse é o melhor lado. Amanheceu. Outro dia, gente. Hoje é uma sexta-feira. Sextou. E eu vou atrás dos brindes do Dia das Mães. Que já é esse final de semana. E eu vou lá buscar um pacote. Não pensei em muita coisa, gente. Não dou tempo de pensar em muita coisa. Tô com uma hemorragia. Já fazem 30 dias. Nada corta. Tá bem difícil. Criança ficando doente. Um monte de coisa pra resolver. Mas eu quero fazer uma ação. Pro Dia das Mães. Então eu vou fazer promoção de t-shirt. Da casa t-shirt de luxo. Do nosso atacado. Pessoal, né? Do varejo. E vou fazer promoção de shortinho. Usar por R$39,90, tá? Então vai ser só no Dia das Mães. E vamos torcer pra que dê tudo certo, né? Pra que venda. E é isso, gente. Vou lá buscar o pacote agora dos shorts. E bora comigo. Alegria de pobre. Dura é pouco, viu, gente? Vou mostrar pra vocês que eu ia sair de moto. Por quê? Porque o pacote, a gente pega ele do outro lado da cidade. Na beira da pista, gente. É longe pra caramba. Falei, ai, eu vou de moto, né? Vou de moto. Minha moto quebrou de novo. Novamente tá quebrada essa encrenca, essa moto. Olha, gente. Arrumou ela. E voltou o mesmo problema. Olha aqui. Tá vazando, gente. Gasolina. Dessa moto. Eu não vou sair com essa moto assim. Já acho que já vazou. Foi o tanque todo. E eu vou ver pra arrumar ela depois, né? E bora lá comigo. Fora isso, gente. Ainda tem o fato de que eu falei pra minha avó que eu ia lá pintar o cabelo dela. Pra ela poder passar o dia das mães com o cabelo pintado e tudo mais. Ainda preciso fazer minha unha. Vou ver se eu compro esmalte, né? Pra fazer a unha. E é isso. Eu vou levar vocês comigo. Acabou de sair, gente. Gente, esse daqui, ó. É uma troca, tá? Esse daqui são duas entregas que acabaram de sair. Gente, o que que tá acontecendo com esse dia das mães? Tá muito parado. Fala pra mim se aí tá parado também. Acabou de sair aqui, gente. Ó, mais duas entregas. Glória a Deus. Aleluia. Tô muito feliz. Espero que saiam mais entregas, né? De agora pra noite. E é isso, gente. Bora comigo fazer essas entregas. E, gente, acabou de chegar esse pacote. Chartinho, Zara. Vou abrir. Já já eu venho mostrar pra vocês. Porque saiu uma entrega, tá? Então eu vou lá fazer essa entrega que saiu. Que tem horário, inclusive, pra levar. E já volto. Apareceu a margarida, gente. Agora são nove e meia. Cheguei aqui em casa. Era nove horas. Eu cheguei e literalmente fui tomar banho. Olha a olheira da amiga dos seis, gente. Isso é resultado de uma hemorragia de 30 dias que eu dou para. Enfim, gente. Eu tava atendendo cliente. Fazendo entrega. Levando condicional. Buscando condicional. O dia foi muito produtivo. Glórias a Deus. Amanhã eu vou separar algumas doações de roupas e cobertor. Lençol. Essas coisas pra enviar pro Rio Grande do Sul. Eu queria fazer isso agora, gente. Mas eu tô... Sabe? Menino! Gente, eu tô só a misericórdia. O Tintin tá lá tomando banho. E eu ainda tenho que dar janta pra eles. Tenho que colocar eles na cama. E tá bem. Vou mostrar pra vocês o nível do caos e da desordem que tá aqui. Ó, gente. Tá tudo bagunçado. Aqui. Isso daqui, ó. São sacolas de condicional. Que eu preciso organizar aqui ainda. Tá, gente? Ó, nem mostrei pra vocês. O shortinho. O fornecedor tá na lista, tá, gente? Ó, deixa eu pôr aqui em cima. Tem até um cobertor aqui, ó. Esse daqui vai pra doação. Olha, gente. É um tecido bem gostoso, ó. Alfaiataria. Incrível a qualidade, tá? Eles vão tá saindo na loja de R$39,99. E depois eu mostro pra vocês todas as cores que vieram. Já vende quatro também deles, tá? Olha quem acordou. Olha quem acordou. Eu mesma. Preciso fazer minha unha hoje, gente. Vou fazer o quê? Tomar água. Porque eu sempre tomo água. Hoje tem muita coisa pra fazer. Eu tô tão cansada, mas eu preciso ainda organizar o estoque, gente. Tem muita coisa dentro de sacola. Eu preciso tirar pra mostrar pra vocês os shortinhos da área que chegaram, né, gente? Vou me arrumar aqui. Vou arrumar o estoque lá. E já venho falar com vocês. Partiu, gente. Vou lá buscar meu pacote. Vou levar vocês comigo. Eu acho que vai dar tempo disso. Deixa eu pegar meu fone de ouvido. Gente, a melhor aquisição da minha vida foi esse fone de ouvido aqui. Esse fone de ouvido aqui, ó. Ele é simplesmente perfeito, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Vou levar ele. Meu óculos tá caindo. Acho que eu vou pôr o outro. Porque o outro não tá caindo. Eu preciso levar isso pra... Pra apertar, sabe, gente? Deixa eu ver aqui pelo... Pela câmera. Vai isso mesmo, porque pelo menos ele não tá caindo. Eu gosto mais do outro. Eu particularmente, eu gosto mais do outro. Mas ele tá caindo, então vai isso mesmo. Bora. Gente, essas daqui são as roupas que estavam nas condicionais ontem. Então eu vou organizar tudo pra colocar ali, né, penduradinha. E é isso. Tá? Tchau. 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 Organizei tudo, gente. Olha só. Tudo organizadinho. Aqui também tá organizado. É óbvio, né, gente? Que tem umas baguncinhas aqui ainda, olha. Que eu preciso tirar, né, e guardar. Aqui tá uma bagunça surreal, fora do comum. Mas, em vista do que tava, gente, já tá melhor, né? Já tá melhor. E aí, ó, eu vou terminar de organizar. Deixar tudo limpinho, porque vai vir cliente aqui, né? E mesmo quando não vai vir cliente aqui, eu sempre gosto de manter as coisas bem organizadinhas. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Vou organizar esse quarto pra eu conseguir abrir o pacote. Vou gravar pra vocês este processo, né? E só pra vocês terem uma noção, gente, da correria que é. É bem corrido. Vou organizar tudo, o quarto, porque eu tenho entrega pra fazer e já também. Tenho que conferir as mercadorias que chegaram. Tenho que gravar vídeo das novidades. Tenho que tirar foto. Então, gente, é isso. Bora comigo. Tchau, tchau. Tchau. Se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Amém. 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 Bom, gente, tudo limpinho. Agora eu vou abrir o pacote pra verificar, né, as mercadorias. Eu vou gravar vídeo pra vocês e já volto com o resto deste vlog. Hoje é um novo dia. Eu vim aqui tomar café com a minha irmã na casa dela. Olha, gente. Aí a gente tá indo lá no centro e eu vou pegar um pacote que chegou. E é isto, né? E aí, gente, eu vou terminar este vlog aqui pra começar outro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, deixa o comentário pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.